Oi pessoal, o vídeo hoje é meio rápido porque algumas coisas estão acontecendo comigo, talvez em algum mês de dia eu não consigo gravar só vou falar sobre a nossa S&P Agenda Shield eu já fico a ver hoje do Phil Corso e a gente vai gastar em Maia Hill ela criou Mike Bagan Mendes e David Fish Mandela Maia e Christine Hill, minha intenção foi a 20 dias de seu quarto no março de 2015 pessoal, apenas um assílio diferente, mas quem recebeu isso é precisado pelo governo recebia postado como um ótimo agente após ganhar chegada de Nick Field Hill foi de casa com a nova dia da S&P Agenda Shield, logo depois a fuga do Phil e ela comandou um monte de ferros do Itaia em nenhum dos reais, se enganava gostava, se não me engano, se não pode ser mas se expõe em muitos recursos o Itaia em Maia Hill descobriu talvez ou menos, sobre isso já tinha em Maia e o BD o intercultor, ele mandou a divisão, mas ela descobriu o que aconteceu depois em Maia Hill, a respeito e dizia olha, tem que ter a Gaia Civil ela tentou fazer o Capitão Médica ficar ao lado do governo mas esse já atacou a Shield, fugiu, então é uma velha história né só, eu vou dizer a vida, se ela não tem aqui é uma humana ela não tem avaliação em outros mundos foi na série humana da Iron Man Adventures tem Marvel Avengers Marvel Avengers Marvel Universe The Avengers The Avengers The Avengers The Avengers Ok A Doctor Wieck The Avengers Home Odyssey A Doctor Wieck The Avengers Outro Na Glob�� Se você quiser pesquisar, quem dubla, quem é personagem, ela foi pela vela mais curtinha nos filmes, Capitão Mega 2, Homem e Anóis de Casa, Os Vingadores e Avengers, Os Vingadores e The Infinity War, e o Homem e Anóis de Casa. Pelo mais curtinho, a gente só fez Shield, então só vendo, ela dublou, e a Diana tomou as partes do bloco do primeiro episódio, é a voz, então, ela, então, vocês estão vendo que a mais curtinho dublou, e em filmes, como eu falei, ah, e The Games também, a que a mais curtinha do bloco, pessoal, os jogos foram Marvel Ultimate Anárcia 2, fez um pouco Marvel 3 Anárcia, Marvel Super Avengers, Marvel Reels, Super Reels, Marvel 2 Class, pessoal, deixa o like, deixa o sininho, se vocês gostaram dessa informação não, que ainda não, pegou essa foto, ó, meia hora, pegou a bola, um segundo, queimou a mim aí, então, tchau.